No último sábado de agosto, dia 31, o Espírito do Branco regressou a Lulé naquela que é a festa oficial de despedida do Verão Algarvio. A Noite Branca atraiu mais uma vez milhares de veraneantes à cidade e voltou a ser uma das maiores festas da região. A Noite Branca proporcionou aos visitantes um programa cultural e de animação único e inesquecível, repleto de glamour, mas acima de tudo momentos de puro prazer e descontração. O Branco foi obrigatório e transversal às várias manifestações culturais que aqui tiveram um palco privilegiado, da música à animação de rua, do novo circo à dança. Por todos os cantos deste centro urbano, ecoaram os sons de DJs, bandas e músicos que contribuíram para este brinde coletivo ao verão, ao calor e à boa disposição. Alguns nomes de referência do panorama musical fizeram parte do cartaz deste ano. Estiveram presentes, entre muitos outros, Conan Osiris, Stereosauro, DJ Ride, Riding a Meteor, Gold Cobra, Christian F. e Gabrielo Pensadores. Pelas ruas, o ritmo foi imparável. Centenas de artistas de rua deram alma e cor aos milhares de visitantes. Neste dia, as ruas e a imagem da cidade transformaram-se por completo. As lojas estiveram abertas pela noite dentro e com montras decoradas a rigor. Milhares vestiram-se de branco e aproveitaram para se divertir com a família e amigos, naquela que por muitos é considerada a festa oficial da despedida do Verão Algarvio. Milhares vestiram-se de branco e aproveitaram para se divertir com a família e amigos,